Olá pessoal, tudo bem? Eu dando um combate aqui na praga, no meio do capim, esse amarelo aí é a praga. Eu tô combatendo ela com veneno, ok? Pra fazer a limpeza, né? E desafogar o capim. Logo ali na frente eu encontrei um negócio bem bacana. Pensa num moço que levou um susto. É um ninho de perdiz. Eu tava trabalhando e aí do nada eu quase tropecei nela e ela voou. Vamos lá? Pode que ela esteja no ninho, né? E pode que não. Agora no momento. Pode que ela saiu, né? Pra procurar comida. Ou beber água. Se ela voar, é normal, ok? Então vamos lá. Ah, que susto. Viu aí, pessoal? Vocês viram aí? Ela acabou de voar. A perdiz, ela tem um barulho muito interessante quando ela está voando. Ela faz um barulho que se porventura um aperdiz voar perto da gente e às vezes a gente não conseguir ver ela voando, mas pelo barulho a gente sabe que é um aperdiz. E vamos ver aqui com quantos ovos ela está chocando. Olha aí que bacana, pessoal. Seis ovos. Os ovos são o tamanho de um ovo de uma galinha caipira, mas com uma cor completamente diferente. Uma cor de chocolate. Olha aí. Que bacana. E perdiz nunca faz seu ninho em cerrado ou em mata. Eu estou com 48 anos, nunca encontrei um ninho de perdiz, a não ser em áreas abertas, em pastagem. Igual aqui, ok? E desses seis ovos, provavelmente dois não vão vingar. E aí, se vingar aí quatro ovos, nenhum ou dois que vai, filhote, vai chegar à fase adulta. Por isso, posso dizer que aqui na nossa região está em extinção. O filhote de perdiz, ele é muito fácil para os predadores. E se por ventura um lagarteu, um tatu, encontrar essa ninhada, eles vão degustar aqui e fazer um banquete aqui nesses ovos. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Eu não vou nem colocar a mão neles, né? Para que ela não abandone o ninho. Também não vou voltar aqui para fazer outro vídeo. Porque se eu voltar, ela vai acabar abandonando o ninho, ok? Então vamos ficando por aqui. Daí, boa sorte para essa perdiz, essa ninhada. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que é novo no canal, chegou agora através desse vídeo. E compartilhe, deixe seu like e seu comentário. E até a próxima aventura.